Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar, vem, vai ser sim ou não, oh não, oh não, oh não, oh não. Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar, vem, vai ser sim ou não, oh não. Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera, de novo aqui no canal, essa mulher maravilhosa. Quem não viu 15 curiosidades da Tayla ainda, ó, tem aqui no canal. Ó, hoje é uma brincadeira divertida. Vou pegar uns acontecimentos e a gente vai fazer a brincadeira do sim ou não. A gente vai escrever se sim ou não, se a gente faria essa mesma coisa. Tá. Tayla, Lady Gaga usou um vestido de carne. Só pode escrever uma coisa. Eu também não. Não, nunca, jamais, certo? E por que não, nunca, jamais, oitão, assim? Isso aconteceu na minha época, que eu era mais vegetariana louca dos animais. Até hoje eu não gostaria de garrafa disso. Jura? Até hoje tem um ranço, assim, embora eu sei do talento, que ela, acho, dou todos os créditos pro talento dela, mas até hoje não me desce. Também deve ser uma coisa fedida, não sei o que lá. Agora, vem cá. A conchinta, né, também, sei lá. Exatamente, eu concordo com a Tayla, mas eu também não usaria, não. O Justin Bieber disse que a música preferida, alguém perguntou qual sua música preferida, e ele falou que era alguma do The Weeknd. Você faria isso? Você zoaria o teu ex? Mas é óbvio que eu zoaria o meu ex! Porra, Ares com Ares com Ares, amor! Eu não sei qual que é o meu, o meu. Eu ia fazer um cover, até. O meu é virgem, mas os outros eu não sei, não. A Zelina Banks postou o número de telefone nas redes sociais após uma discussão com uma amiga, com a Rihanna. Ai, isso foi muito bapão. Né? Nunca? Não é, gente, não. Isso já é, sei lá. O Léo Stronda postou o nude proposital na internet. Mas eu explico o meu. Tayla, eu tava sarado, rasgado, Matheus. Adoro. E eu, gente, eu não nego, eu adoro aparecer, sempre gostei. Desde criança. E aí, a G Magazine ficava no meu pé pra eu fazer a revista. E eu falava, não, 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 não por mim, Matheus. Eu não tenho pudor, zero. Mas os meus pais são super tradicionais. Então eu falava, não. Aí eles me ligaram na época mais farada e falaram assim. Você não quer só fazer a foto de capa sem foto no dentro? Você acha que eu não fiz? Você fez? Fiz, maravilhosa. E aí, antes de sair a revista, a gente divulgou a capa. O que todo mundo imaginou que tem dentro. O povo não gosta de falar da gente, né? Opa! Imagina dando motivo. Opa! Aí era tipo assim. Que maté, não sei o quê. Ah, não. Que pinto, não sei o quê. E eu só deixo, deixa começou. A foto na internet, ainda mais que eu sabia. Quando a revista, eu até ria. Até de amigo meu que falava. Tipo assim, ó, então acaba, dentro não tem nada. Quis fazer mesmo, e aí? Não tenho problema com o Playboy. Se o Mário Testino falar assim. Eu quero te fazer uma foto incrível. Eu sou pra botar isso, não. Eu já fiz, inclusive. Eu já fiz alguns ensaios. Nus? Então a resposta seria sim. Mas não foi tipo, faria um ensaio novo. Tipo, você postaria um nude. Tipo, não ia postar solta, um nude, sei lá, do espelho. Aquela que a Rihanna, que foi lá e se postou. Tipo, tem uma pegada diferente. Tipo aquela foto da Kim Kardashian fazendo assim. É, não. Não? Então tá. O Zezé de Camargo, foi ele que falou. Então esse daqui a gente não pegou na internet. Que ele pegou um detetive particular pra investigar a Graciele Lacerda no começo do relacionamento. A pergunta que a produção fez pra nós dois é a gente contrataria um detetive particular pra saber de um namorado? Ai, gente. Eu ficar olhando nas redes sociais como é maluco o dia inteiro, vale? Eu também não, depois de muito pensar. Não, assim, na verdade, assim. Se eu chegasse ao ponto de precisar colocar um investigador pra saber se a pessoa tá fazendo coisa errada ou não é porque já tá tudo errado, né? Dá uma fuçadinha ali, curiosa, você não foi. Mas eu sou muito seu mesmo. Mas você, hoje em dia, zero. Aí eu já automaticamente lembrei do que a relação já tá muito errada pra você parar pra pensar e colocar alguém aí atrás e você falou, amor, já tá tudo errado. Ai, amiga, eu sou meio barraqueira. Eu já ia ligar pros amigos, ia acabar confusando. Quando eu era pequena em Belo Horizonte, pequena assim, menor, uns 17, sei lá. Uma pessoa que eu ficava atrás, na época eu até namorava, eu era menina. E aí eu pegava o carro com os amigos e a gente ia atrás pra ver se achava alguma coisa. Então ela já fez de detetive. A Kylie Jenner mostrou o dedo do meio para paparazzi. Amor! Eu achei que você fosse falar assim. Sabe por quê? Eu não dou nem esse crédito pra eles. E o mais louco é que há cinco, sei lá, uns cinco anos atrás eu fui no evento aqui no Jardins da Gucci. e se você olhar no Google e colocar Tyler, deu tudo bem, vai ter uma foto meio assim, ó. Só que eu nunca dei o dedo. Eu tava estalando o dedo, examinando exatamente isso aqui. Pô, isso é notícia velha, hein? Falei, eu tava perguntado, meu, ele queria, ele tava em crise, em relacionamento com o pau, de terminada. Aí, entendeu? Pô, isso é notícia velha. E aí, eu sou expressível, pô, isso é notícia velha. Total. Tipo, uma cara, tipo, muito, mandar um e tomar no cu. Muito. Mas eu nunca mandei. Nunca, nem foi na verdade. Nossa, você é notícia velha. Porque mandar tomar no cu é ruim, eu adoro. Inscreve aí no canal. Se inscreve. Eu sempre coloco vlog, vlog, ó. Vlog meus por aí, zoando a galera. Sempre tem mulheres maravilhosas igual a Tyler. Rihanna não usou sutiã e revelou o piercing no seio. Você tem piercing? Não. Não, não sei. Em algum lugar? Não. Na orelha? Eu já tive na orelha, já tive no nariz. Tatuagem, você tem? Oi, amigo. Oi? Só 19. 19? Última pergunta. Inês Brasil posta foto de Natal semi-nua com peru espumante. Alô, alô, graças a Deus! Alô, 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 alô. Vocês sabem quem sou eu? Alô, alô, graças a Deus! Não, que não é meu estilo, tá ligado? Tipo... É óbvio que eu vou estaria! Eu quero ver você na verdade, se eu faria! Ué? Ah, acabou. Acabou, adorei! Galera! Beijos!